E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez. E, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão vendo aí, mais um Lefa Podcast. E, galera, é o seguinte, falar hoje sobre um assunto muito importante, tá? Que é um assunto de Pokémon, que é um dos animes, enfim, mais incríveis. E um dos animes que eu assisti durante mais tempo da minha vida, beleza? Que foi o Pokémon Sem Dúvidas aí. E a única temporada que eu acompanhei completa foi a primeira. Porém, cara, eu assisti vários episódios aleatórios da outra. Tanto na TV aberta, né? Na rede de TV que passava antigamente na... Esqueci o nome do programa. Quanto na própria Cartoon Network, beleza? Então eu já assisti muitos episódios como em DVD, né? Tantos filmes especiais e tudo mais. Então, Pokémon fez bastante parte da minha vida, cara. O anime também, além do game. E o seguinte, galera. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre Pokémon, né? E o título do vídeo foi Pokémon Já Deu. Em que eu falei que Pokémon tinha que acabar porque era uma coisa que, sinceramente, eu achava mesmo, galera. E, tipo, ainda de certa maneira eu acho. Porém, é o seguinte, cara. Eu consegui entender por que o Pokémon não pôde acabar. E por que o Pokémon, na verdade, não vai acabar. Não é que não pôde. Ele pode acabar. Mas é porque provavelmente, muito provavelmente mesmo, tipo, 99% de chance dele não acabar. Tá? Beleza? Então, primeiramente, galera. Eu queria agradecer ao João Vitor aí, cara. Que foi o cara que me enviou o link, tá? Do que fez eu pensar dessa maneira. Então, valeu aí, mano. Se você estiver assistindo, tamo junto. E, galera, é o seguinte. Olha só. Tem uma entrevista que eu vou deixar o link na descrição. Beleza? É uma entrevista muito grande. São dois links, né? Foi dividido em dois tópicos. Que é do Poké Beach. E, cara, eu li essa entrevista inteira. Ela tá em inglês. Porém, vocês podem traduzir no tradutor. Que dá pra entender, beleza? Pelo Google. Copiem o texto, se vocês quiserem ler. E lá fala sobre muita coisa. Eu não vou ler o texto, obviamente, né? Afinal, é um trabalho do site Poké Beach aí. Mas, galera. De qualquer maneira, é o seguinte. Foi muitas informações, tá? Foi o seguinte. Esse cara, ele entrevistou o Masamitsu Hidaka. Certo? Que foi um dos diretores originais de Pokémon. Beleza? E, enfim, escreveu muitos episódios. E esteve envolvido praticamente em tudo que o show Pokémon, né? Teve. Tanto filme, quanto, enfim, episódio especial. Quanto episódio do anime normal, né? Em todas essas coisas aí. E é o seguinte, galera. Eu, cara. Ele fez muitas entrevistas, tá? Ele perguntou muitas coisas. Ele perguntou de tudo mesmo. Até das coisas mais bestas, né? Como, por exemplo. Sei lá. Coisas de menor importância. Como a Pokébola GS, né? Do Pokémon. Ele perguntou sobre a Pokébola GS. Perguntou sobre o Celebi, né? E aí o cara deu várias respostas, né? Falando por que a Pokébola GS foi esquecida. E um monte de coisa a mais. Beleza? Só que aí no final, cara. Como última pergunta. Ele fez o seguinte questionamento pro cara. Por que que o Pokémon, né, mano? Por que que o Ash não... Tipo, ele não perguntou por que que o Ash não envelhece. Ele perguntou se em algum momento o Ash vai envelhecer. Certo? E enfim, se em algum momento o Ash vai vencer a Liga Pokémon. Se ele vai ser um mestre Pokémon. Vai realizar seu sonho. E tudo mais. E aí, cara. Ele falou que quando o Ash... Se o Ash se tornar um treinador Pokémon. Que o show, né? Vai acabar. Ou seja, o anime vai acabar. E que será o último episódio. Aí ele falou o seguinte, cara. Ele falou... Também perguntou no caso, né? Enfim. Se o Ash vai ser... Vai ser... Vai envelhecer. Se o Pikachu não vai ser substituído, né? Se os dois também não envelhecerão. E perguntou se terá uma próxima geração. E ele respondeu sim, cara. Que vai ter uma próxima geração. Dando risada, né? Ele falou que sim. O Ash não vai ser substituído. Beleza? Não vai ser substituído. Nem o Pikachu. Beleza? E enfim. Ele falou que o Ash e o Pikachu também. Mais especificamente o Ash. Que é um ser humano. Não vai envelhecer. Não vai envelhecer. Ou seja, basicamente ele deu a entender que o Pokémon vai ser basicamente eterno. Beleza? Então, essa foi uma entrevista muito grande. Óbvio, eu tô nem resumindo pra vocês. Eu nem falei nada da entrevista aqui, cara. Tipo, ele fez vários questionamentos de vários assuntos diferentes. Se vocês quiserem ler, novamente o link tá na descrição. Mas nesse vídeo aqui eu finalmente consegui entender, cara. Tá? Por que o Pokémon não vai acabar. Ele deu uma explicação bem legal, galera. Dizendo que, tipo assim, como o público tá sendo renovado. Então ele falou que simplesmente, cara, por exemplo, você tem 10 anos de idade. Então, você acompanha a primeira geração até, sei lá, até a terceira geração. Um exemplo, né? E aí você ficou, hoje em dia você é adulto, você não assiste mais Pokémon, não tem mais paciência. Porém, novas pessoas, né? Vão chegando lá e assistindo esse Pokémon, cara. As novas gerações. Não as velhas, né? As novas. E é tipo assim, galera. Eu não concordo com isso, tá? Eu respeito, novamente, mas eu não concordo, cara. Eu queria que o Pokémon acabasse, que tivesse um final definitivo. Pelo menos, não o universo Pokémon acabasse. O universo Pokémon realmente poderia ser infinito, na minha opinião. Mas eu consigo entender por que ele nunca vai acabar. Por que o Ash vai ficar assim pra sempre. Pela renovação de público, já é um personagem querido aí. Então, é meio que audiência garantida, né? Dinheiro garantido também. E permanência do show, do programa no ar, lá no Japão. Mas eu consigo entender completamente, tá? Por que ele não foi cancelado. Mas, novamente, eu não concordo, beleza? Mas, enfim, de qualquer maneira, ficou evidente aí, tá? Toda a questão da renovação do público e tudo mais. E também ficou evidente todas as outras questões que ele colocou em pauta. Que ele perguntou sobre muitas coisas. Perguntou por que toda temporada a Ash conhece novas pessoas, né? Por que a Mish e o Brock não continuaram. Cara, perguntou um monte de coisa, tá? Perguntou um monte de coisa. E tá aí, galera. O Ash não vence uma Liga Pokémon. Não é porque ele não é forte, não é porque a galera é mais forte que ele. Não, é simplesmente porque os produtores não querem, cara. E se assim eles quiserem, eles continuarem querendo como provavelmente vão, Pokémon realmente nunca vai acabar. E o Ash sempre vai entrar na Liga Pokémon e sempre vai perder. Sem exceção, né? Ele pode chegar na final, mas vai perder. Enfim, então galera, eu consegui entender, beleza? Eu fiz aquele outro vídeo mais... Enfim, eu fiz um vídeo mais duro, né, cara? Pra ser bem sincero. Fiz um vídeo mais duro falando que Pokémon tem que acabar e tudo mais. Mas agora eu entendo, cara. Eu entendo. Não realmente eu queria que acabasse. Porque simplesmente eu queria ver o Ash no Mestre Pokémon, tá? Simplesmente isso, cara. Era um negócio que desde pequenininho eu queria ver. E tudo que eu começo a assistir, cara, eu gosto de ter um fim. Tipo, às vezes eu começo a assistir uma série e essa série não é nem tão boa assim. Mas só pela necessidade de eu ver o fim eu assisto, cara. Eu posso assistir até que eu não curta muito, mas eu sinto essa necessidade de ver o fim, sabe? Começo, meio e fim. Mas de qualquer maneira, é isso aí, galera. Pokémon provavelmente não vai acabar. Mas tudo bem. Já aceitei isso. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, a entrevista tá na descrição, cara. É muito boa a entrevista. Eu recomendo a todo mundo que goste de Pokémon a assistir, beleza? Ou a ler, beleza? Galera, então é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou. Fui! Tchau, tchau, tchau.